Chega de demanda, chega! Com esse time temos que ganhar! Somos da estação primeira, Sabe o morro da mangueira! Chega de demanda, chega! Com esse time temos que ganhar! Somos da estação primeira, Sabe o morro da mangueira! Chega de demanda, chega! Com esse time temos que ganhar! Somos da estação primeira, Sabe o morro da mangueira! Chega de demanda, chega! Com esse time temos que ganhar! Somos da estação primeira, Sabe o morro da mangueira! Com esse time tem que ganhar! E aí Obrigado.